Então, você está lidando aí com duas situações, onde eu não estou falando nem que o juiz errou, mas com certeza essas foram decisões pesadas, onde tem linha de dúvida contra Palmeiras. Na luz disso, sustenta a teoria de Texter que houve um complô, esquema, corrupção e tal, para favorecer Palmeiras? Não há manipulação de match, mas ela celebra seu papel em uma comissão para lutar de manipulação de match. Replicado aí que John Texter está se envolvendo, se for comprovado, vai dar um rebuliço, vai virar uma bola de neve, vai muito tempo para resolver. Se não for comprovado, as punições vão ser severas contra ele. O que você acha? Deixe sua opinião, seu comentário, se inscreva no canal para dar uma moral e créditos ao Redação Esporte TV da Globo. Vamos ao vídeo. Os tribunais, ele que responde por causa das declarações feitas à imprensa sobre manipulação de resultados, só estou pegando aqui a colinha para saber. Foi o julgamento do STJD sobre as afirmações e ele apresentou novos dados ao vice-presidente do tribunal, Felipe Bevilacqua. Temos aí aspas do John Texter. So, match-fixing, at least one form of it, in terms of on-the-field activity, it's like a David Copperfield trick, right? Everybody's looking at the ball, but the action is sort of somewhere else on the field. So, players are taught to recognize a goal situation, and instead of closing on the striker, they change their angle. They make sure they don't get there, they may slow down, they have a deficient attitude. I do respect the sport court. I'm not entirely happy about some of the comments of certain members of the sport court who have prejudged the information that I provided. I'm obviously not happy with the Palmares situation. You know, Layla says there's no match manipulation, but she celebrates her role on a commission to fight match manipulation. So, I think the gringo gets suspended, and Layla gets a handshake with the CBF president at Wembley Stadium. I still haven't met the president in two years of being down here. But, you know what doesn't happen? It doesn't happen eight times ever across the whole game. It doesn't happen 29 times. And it certainly doesn't happen eight times by one player in four different goal situations each time there's a goal situation. At the same time, another player, and another player, and another player are all having a deviation. The statistical probability of them all having an out-of-body experience all at the same time when a goal goes in is zero. So, what this company was doing long before they applied technology to it is identifying that behavior. Thank God I'm not suspended. I thought I was going to be suspended today. So, yeah, I'm going to the game. Well, termina com um bom humor, dizendo que vai poder ir para o jogo, já que não foi suspenso. Eu, de tudo que ele falou ali, tive bastante dificuldade para entender as explicações técnicas sobre como é que se faz a manipulação de resultado fora da jogada, longe da bola. E aí o John Tex, estou curtindo o seu churrasquinho com cerveja. E aí o John Tex, estou curtindo o seu churrasquinho com cerveja, mas peguei ali no meio uma acusação de xenofobia, não? Quando ele diz o gringo é suspenso e a Leila ganha o aperto do presidente? Porque eu acho que ele está tentando confundir duas coisas. Ele está alegando, ele acha que tem provas de manipulação de resultado. Isso é uma coisa. Eu não sou homem de dados, eu não sou um técnico. Então, vai custar para eu assimilar isso. Então, ele está falando outra coisa também. E teve uma manipulação de resultado como esquema a favor de Palmeiras. Isso é outra coisa. Esquema a favor de Palmeiras. Ou seja, não é a manipulação de resultados como aquele escândalo recente das apostas. Isso. É uma manipulação de resultados ainda mais sofisticada. Ela tem que levar o Palmeiras ao primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. Isso. Vamos lembrar, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro no ano passado, duas vezes cedo no segundo tempo, com muito para jogar, em jogos cruciais, contra Flamengo, contra Fortaleza, Gustavo Gomes recebeu cartão vermelho direto, cedo. As duas vezes você pode achar que a decisão foi correta, mas também você pode claramente achar que a decisão foi exagerada. Contra Flamengo foi uma falta sem grande violência na linha de intermediário. E contra Fortaleza foi julgada com falta de último homem. O Gomes já alega que ele pegou a bola. Tu pode pensar que era falta a situação de último homem. Alguns juízes nem falta e dá. Então, você está lidando aí com duas situações onde, eu não estou falando nem que o juiz errou, mas com certeza, essas foram decisões pesadas, onde tem linha de dúvida contra Palmeiras. Na luz disso, sustenta a teoria de Texter que houve um complô, esquema, corrupção e tal, para favorecer Palmeiras? É o artifício. Obviamente, ele vai pegar aqueles pedaços de informação, isso é conceito de advogado, vai pegar aqueles pedaços de informação que te ajudam a sustentar o caso. Mas, olhando isso, cartão vermelho para o Gomes, duas vezes. Dá para pensar que houve um esquema? Eu acho que qualquer informação que ele apresenta sobre manipulação de joias é bem-vindo. Vamos ser... Uma ponderação que muita gente tem apresentado é a do próprio jogo Botafogo e Palmeiras. Com 3x1 no placar, o Botafogo teve um pênalti a favor. Isso. Então, assim, dentro de uma conspiração para levar o Palmeiras à liderança do campeonato, é difícil entender. Não, você fica com a ideia que o Texter não viu aquele grande filme, Todos os Homens do Presidente. Você conhece o filme? Claro. Muitos de nós, a gente estava querendo ser jornalista baseado no filme, Onde você vai passo, 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 passo. O Texter iniciou com as coisas de complô a favor de Palmeiras. Isso eu acho que está... Teria sido muito melhor. Olha, a gente achou isso. Vamos investigar isso e vamos descobrir onde isso vai levar. Aí, passo, 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 passo. Mas, pessoalmente, lembrando o cartão vermelho para Gomes duas vezes em situações que dá para contestar, É difícil pensar num esquema grande. Embora a convicção que ele demonstra, ele parece muito convencido do que mostra a inteligência artificial, Me parece que passa mais pelo comportamento dos jogadores do que por decisões de arbitragem. Pelo que ele falou aí, ele não está falando de arbitragem, ele não está falando... Ele já falou de arbitragem. É, mas agora ele mudou o discurso, então. O que ele está falando mais é comportamento de jogador. E aí a questão de você pode correr de uma maneira, faz uma outra diagonal, Que a análise eu não entendi direito, não. Vamos ver o que vai acontecer. E um dos jogos em que ele está focando é do São Paulo. Então, é outra coisa que tem confundido quem está ouvindo as questões. Por que o São Paulo se mobilizaria para entregar um título ao Palmeiras, um grande rival local? O meu problema aqui, ele está iniciando com a conclusão. Sim. É, quando você cita todos os homens do presidente, a investigação de Walter Gates, Os repórteres, desde cedo, sabiam onde iam chegar, né? Mas precisaram construir todo o caminho que levava até lá Para que as provas fossem irrefutáveis. E quando vai longe demais, recebam uma patada, né? Tem que voltar para estar caseiro, né? Então, é... Tem coisas aqui para ser investigado. Vamos investigar, ótimo. Mas, para mim, eu acho que foi um grande erro. Começa com a conclusão, antes de ter fundamento, passo, passo, passo. Isso aí. E mantenho o que eu tenho dito desde o começo. Se tudo o que ele está dizendo for comprovado, ele vira o futebol brasileiro de pernas para o ar, né? Ele vai provocar uma... Não sei se vai provocar uma revolução, mas vai provocar um abalo sísmico no futebol brasileiro. Se ele consegue provar por A mais B, Watergate, né? Isso aí. Passo a passo, chegando até lá e mostrando, olha, houve uma manipulação de resultado... Richard Nixon vai ter que renunciar, né? Vai ter que pegar aquele avião... Algum Richard Nixon vai aparecer aí pelo caminho, né? Precisando renunciar. É, John Testor, esse cara é corajoso, né? Olha onde ele foi se envolver, né? Se der boa para ele, será que o Botafogo vai ser campeão ou vai ser o Grêmio? E agora vai ser outra briga. Se não der o que ele está falando, o que ele está acusando, vai ter punições para ele. Ser bem severa, né? Então, deixe a sua opinião, o seu comentário. O que você acha da decisão de John Testor sobre o futebol brasileiro ser manipulado? Que a Leila foi beneficiada com o Palmeiras. É uma situação muito delicada, né? A gente até não gosta nem de ficar comentando muito, porque é um assunto muito delicado. Mas espero que venha ser resolvido logo, né? Porque no Brasil tudo é demorado. Deixe o seu joinha, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva para dar uma moral e até o próximo vídeo.